A Polícia Federal da Suíça fez um levantamento sobre a quantidade de dinheiro que passou pelos bancos do país no ano passado. O dinheiro procedente de tráfico de drogas e de outros crimes entra em contas numeradas e em seguida é transferido para paraísos fiscais. Fica de frente pro mar, tranquiliza os pensamentos que é pro trampo fluir, mantendo esse patamar. Não pode deixar cair, nós na contramão da lei, tem que ser levado a sério numa fação de segundos. Tu vai do céu ao inferno, até conta na Suíça, um paraíso fiscal, no pé são várias piranhas e também a federal. Posso só negar imposto, mas não nego a quebrada, muito menos os porteiros. Comigo nessa jornada, movimentamos valores sem deixar nenhum destígio. Várias aquisições, todas em dinheiro fico, ninguém insatisfeito, quando a divisão é feita. Os caminhos se abrem, quando nós abre a maleta. Aqui o investimento é pesado, pesado, se for pra gastar é descarado, debojado. Nosso plano foi concretizado, miramos no alvo, acertamos na mosca. Aqui o investimento é pesado, pesado, se for pra gastar é descarado, debojado. Nosso plano foi concretizado, miramos no alvo, acertamos na mosca. Aê! Aqui quem tá falando é o MC Nilão, e eu tô fechadão com Anderson Sábio, de Cafang Produção. Explode! Netflix, um spec, e uma dama de responsa. Nós degustando o MC, tá gostosinho em marolar. Curtindo um som Costa Gold, pra não cortar nossa onda. Hidromassagem, o triplex, fica de frente pro mar. Tranquiliza os pensamentos, que é pro trampo fluir. Mantendo esse patamar, não pode deixar cair. Nós na contramão da lei, tem que ser levado a série. Numa fração de segundos, tu vai do céu ao inferno, até conta na Suíça. Um paraíso fiscal, no pé são várias piranhas, e também a federal. Posso só negar imposto, mas não nego a quebrada. Muito menos os parceiros, comigo nessa jornada. Movimentamos valores, sem deixar nenhum destígio. Várias aquisições, todas em dinheiro fico. Ninguém insatisfeito, quando a divisão é feita. Os caminhos se abrem, quando nós abre a maleta. Aqui o investimento é pesado, pesado. Se for pra gastar, é descarado. Debojado, nosso plano foi concretizado. Miramos no algo, acertamos na mosca. Aqui o investimento é pesado, pesado. Se for pra gastar, é descarado. Debojado, nosso plano foi concretizado. Miramos no algo, acertamos na mosca. Não vai para gente, mas não, acertamos na mosca. Se for pra gastar, é descarado. Se for pra gastar, é descarado.